Imagens rápidas, tá? Feita pelos próprios protestantes. Ok? Aí a cabeceira da ponte pararam em forma de protesto. Pra quê? Pra que eles pudessem chamar a atenção das autoridades. Esta é a primeira manifestação. A segunda manifestação foi feita lá dentro do conjunto, certo? Dentro do conjunto, onde os mutuários lembraram que tá tudo ok. Tem água, tem energia, tá? E que eles estão aptos a receberem as suas unidades habitacionais. Porém, já dura mais de sete anos essa espera. E é angustiante realmente pra aquelas pessoas que não têm condições de pagar mais aluguel. Tem gente aí que tá morando de favor. Então, olha só esta outra reivindicação. No mesmo dia, depois que saíram daí, foram para o conjunto. Olha só. Queremos nossa casa! Queremos nossa casa! Queremos nossa casa! Pessoal do residencial Mito Amorim, dentro do conjunto, nesse momento. Onde nós não podemos observar que tem água, tem instalação, tá tudo ok. Queremos nossa casa! Queremos nossa casa! Queremos nossa casa! O importante nessas imagens aí, essas segundas imagens que a gente vê, né? O importante nessas segundas imagens que a gente vê, é que os mutuários mostram, as pessoas que foram contempladas, elas mostram que tem plenas condições de receber estes imóveis, né? E não entendem o que que tá acontecendo. Só lembrando. Aí é que vem. Atenção! Só lembrando, tá? Este residencial foi feito com um convênio com o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Escutem o que eu vou dizer aqui, tá? Pra que as pessoas possam entender. Banco do Brasil. A Secretaria de Assistência Social do município fez o cadastro, fez apenas o cadastro e colheu a documentação. Certo? Colheu essa documentação. Atenção você que é mutuário. O que a gente teve hoje, né, em relação a essa reunião, uma resposta que a gente teve, foi que os dois deputados, né, da cidade vão correr atrás juntamente com o povo dessas casas, os beneficiários, para ter uma resposta em relação à entrega da casa. Porque sempre há uma divergência, uma diferença nas notícias, no que é repassado pra gente. A Secretaria tem uma fala, a Prefeitura tem outra, o Banco sempre com o empecilho de não entregar as casas. Então, essa reunião, eles esclareceram alguns pontos que a gente ainda não tava sabendo e que eles também deixaram claro que a partir de agora vão estar ajudando a gente nessa luta, né, que é receber as casas. Essa conversa ontem junto das pessoas que estavam lá, tá bom? Então você vai acompanhar agora, com exclusividade, no programa Itapecuru Notícias da Itapecuru Web TV. Pra quem tá no rádio, quem vai falar agora é o deputado estadual Wendel Lages a respeito desta reunião de ontem. Acompanhe. Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o deputado estadual Wendel Lages e eu tô gravando esse vídeo pra comentar a respeito de uma reunião que nós tivemos ontem com algumas pessoas que fazem parte de uma comissão, uma comissão de pessoas que foram beneficiadas com as casas do conjunto Milton Amorim e que ao longo dos últimos anos estão se reunindo aí na luta para tentar receber essas casas. Há mais ou menos uns 15 dias, 12 a 15 dias, a gente foi informado que essas pessoas, junto com muitas outras, estavam lutando para receber essas casas, essas moradias. E eu, junto com o deputado federal Neto Marreca, passamos a nos empenhar para tentar ajudar a solucionar esta questão. E de lá pra cá, nos últimos dias, a gente tem feito muitos esforços, procurando as autoridades competentes para que a gente possa dar uma resposta e agilizar e desburocratizar essa situação. Então, entramos em contato com o presidente da CAEMA e com o diretor da CAEMA, já entramos em contato com o engenheiro da empresa e também com o dono da empresa que está fazendo a obra, assim como saímos de uma reunião ontem com o compromisso de poder agilizar o processo e tentar buscar também as soluções junto ao Banco do Brasil, já que esta obra, ela é financiada pelo Banco do Brasil, então também decidimos procurar a superintendência do Banco do Brasil em São Luís e é desta forma que a gente está tentando solucionar essa questão, desburocratizar todo esse processo para que essas pessoas possam sim receber as suas devidas moradias, tá? Então, fica aqui a nossa mensagem, o nosso recado para que essas pessoas continuem nesta luta e nós estaremos ao lado de todos vocês, empenhados para que a gente possa resolver essa situação e ajudar a todas essas famílias que precisam de uma moradia digna e de um lar para morar e para viver. A gente teve o cuidado e a oportunidade de hoje reunir aqui parte dos moradores, essa comissão que está à frente aí dessa tão sonhada casa própria no conjunto Milton Amorim. São 1.440 casas, 1.440 famílias que estão querendo adentrar os seus lares e assumimos aqui o compromisso com essa comissão de que vamos agora trabalhar engajados nesse sentido, buscar os meios legais para que a gente possa dar resolutividade ao problema. Nós não podemos deixar tanta gente que precisa, que necessita, que sonha com a sua casa própria esperando a boa vontade de alguns órgãos públicos e privados para poder dar a solução. Então, eu e o Wendel, como deputados do nosso município, como representantes da nossa cidade, nós temos a obrigação de trabalhar, de correr atrás, de dar as mãos com essas pessoas para que cheguemos num denominador comum e resolvam esse problema que já está se alongando por muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que nos próximos dias nós teremos a solução e aí as pessoas vão poder entrar nas suas casas e realizar o sonho de ter a casa própria, de ter o seu lar, de ter a sua moradia e dar dignidade à sua família. Muito bem, então está aí o deputado falando em resolutividade, em resolver o problema. E é isso que vai ser feito.